E salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí a como tu cacheado o cabelo, do crespo ao cacheado, do banho até a finalização. Então vamos que vamos, bora, bora, bora! Então galera, primeiramente você lava o seu cabelo e você vai desembaraçar com uma escova jacaré ou com um pente grosso, beleza galera? Vamos desembaraçar todo o cabelo ali. Olha aí galera, meu cabelo tem 5 meses e já tá quase amarrando já, tá crescendo muito rápido galera. E quando você pintir o seu cabelo no banho, ele vai ativar o crescimento capilar. Como eu estou sem shampoo, eu vou passar apenas a máscara de hidratação, essa da lama negra da Scala. E aí eu vou espalhando por todo o meu cabelo e massageando. Eu espero a máscara agir por 5 minutos no meu cabelo e aí eu vou e lavo. Veja que desmaiou completamente os cachos. E agora eu venho com o pente fino galera, detalhe. Com o pente fino, penteando meu cabelo pra tirar todo o excesso aí de caspa que tiver na minha cabeça. E também, gente, tirar aqueles cabelos mortos. Para não atrapalhar na hora de fazer a nossa finalização do crespo ao cacheado. E se você tiver condicionador, passa o condicionador e venha para a finalização. Já estou aqui eu, coloquei uma camisa aqui, um blusão, porque tá muito frio aqui em Curitiba galera. Aí agora eu tiro a toalha da minha cabeça e meu cabelo já está bem macio. E agora vamos ver aí os produtos que eu iria usar nessa finalização. Vou usar esse borrifador para borrifar o meu cabelo. Tô usando esse creme aí, o da Monange Cachos, que é muito bom, com óleo de coco. E galera, também vou usar essa escova jacaré vermelhinha, essa foi R$ 4,99. E por último, mas não menos importante, eu vou usar o óleo de risco. Gente, isso é milagroso. Vai ativar o crescimento capilar também, que é muito importante. Que nós que estamos deixando o nosso cabelo crescer, a gente quer que cresça logo, né gente? Então vamos que vamos. Aí eu apliquei na minha mão, veja aí a consistência dele. É muito bom a consistência dele. Aí eu aplico o óleo bem em cima. Para ficar poderoso esse creme no nosso cabelo e ativar muitos cachos. Aí eu vou espalhando por todo o meu cabelo. Eu começo espalhando ali pelo meio, dividindo o cabelo, porque eu acho mais prático. Mas é importante que vocês enluvem todo o seu cabelo com creme, faz a fitagem. Para espalhar todo o produto, para a gente fazer a finalização. Agora eu pego ali a escova de jacaré e vou desabraçando na parte da frente, aonde eu vou começar a cachar meu cabelo. A finalização que nós iremos fazer hoje é o dedo liso. Penteio, pego uma mecha não muito grossa e não muito fina e vou enrolando. Veja aí que já vai ficando com definição absurda no meu cabelo, galera. Gente, vai depender muito aí do gosto de vocês fazerem as mechas grossas ou as mechas finas. Porque nós temos que saber que a mecha grossa, ela fica com pouco volume no nosso cabelo. E com a mecha muito fina, fica com muito volume. Então eu levo ali o meio termo para o seu cabelo ficar top demais. E outro detalhe muito importante, gente, é que vocês vão cansar provavelmente a mão de vocês, gente. Então tira um tempo livre para você fazer o dedo liso. E aí eu fiz por todo o meu cabelo e espero um tempo para secar. E eu volto com vocês para mostrar o resultado. E aí já está meu cabelo finalizado, galera. Perceba-se aí que ele está com bastante definição e ficou com volume até bom, gente. Porque eu peguei a mecha não muito grossa e não muito fina. O meu cabelo não está seco, está ali úmido, mas já está com bastante definição e volume. Imagina quando ele secar. Veja aí, galera, que ficou muito bonito. E fica muito bom, gente. Se vocês testarem na casa de vocês, vocês vão perceber o quão bom essa finalização. E ativa também muito o crescimento capilar. Justamente porque nós penteamos no banho e usamos óleo de rícino e a finalização com dedo liso, que puxa bastante as raízes. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje para vocês que estão gostando. Deixa o like. Falou! Tchau! 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 Tchau!